É... quando eu iniciei, né, eu tive muitos problemas, tá? Problema com infiltração, problema com descolamento, problema com fungo, gente, pensa, né? Eu tive muito problema. Então, assim, é o que eu falei com vocês. Às vezes, é... eu às vezes tô fazendo a coisa certa, né? Eu tô usando um produto legal, eu tô fazendo o procedimento correto, mas uma simples coisa que eu fiz, que eu fiz não, uma simples questão fez eu ter um problema e eu custei pra poder descobrir, porque às vezes, hoje tem muita informação, mas antes não tinha tanta informação assim. Então, o que acontece? Igual eu falei com vocês, às vezes, eu fiz o procedimento correto, coloquei a mão da minha cliente na cabine, ela colocou a mão virada, meio virada dentro da cabine, ou a cabine apagou e não acendeu de novo e eu não vi, eu tava conversando com ela, ou às vezes, a minha cabine... eu deixei menos tempo, né, na cabine do que o gel indica, né? E o que que vai acontecer? Esse gel, ele secou por cima, né? Ele deu essa capa dura por cima, secou, polimerizou por cima, mas por dentro ele ainda tá úmido. Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer que essa cliente, quando ela voltar pra fazer a manutenção, ela vai tá com uma bolha dentro do gel. Só que, se ela voltar com 21 dias, né, pra poder fazer a manutenção, essa bolha, né, esse gel que tá úmido ali dentro, ele vai tá branquinho, vai tá com uma mancha branca, né? Se ela voltar com 35 dias, essa mancha não vai tá branca mais, vai tá amarela, né? Se ela voltar com 45, 60 dias, essa mancha já vai estar verde, já é um fungo, né? E aí E aí O que é isso?